Trabalhar com tuimuxo é muito bom. Você consegue criar uma floresta ou não importa se um jardim, se uma praça pública, enfim. Trabalhar com a parte de urbanização, a parte de externas em termos de vegetação e até construção de cidades de forma prática. Isso aqui é feito mais ou menos do que em tuimuxo. Aí vem a pergunta do Elos, legal tudo isso, perfeito, gostei, realista, enfim. Mas eu preciso de interação, eu preciso da experiência. Por isso que o casamento perfeito é tuimuxo, que você cria de forma rápida e prática com a Unreal Engine, tá ok? Porque aí você pode pegar, inclusive na Unreal, você pode criar do zero toda a parte de vegetação. Ah, mas se o Tuimuxo faz a parte de vegetação, pra que que eu vou, resumindo, trazer a vegetação do Tuimuxo para a Unreal e dar continuidade simples, que você pode fazer isso. Você pode não só personalizar o volume, a irregularidade do solo, a parte de topografia, jogar uma rodovia no meio da vegetação, como vocês estão vendo. Olha só, de forma prática, jogar uma estrada e sim com asfalto e tudo que você puder imaginar. E o que que é legal? Você também pode criar interação. Exatamente. Ah, Edward, mas isso vai ter que ser ventia. Olha só, um rio transpassando passando no meio de uma floresta, no meio de uma área de vegetação. Agora, a parte de loteamento, é muito jogo usar Unreal Engine. Independe da topografia. Inclusive, no Unreal Engine, tem um plugin que ela consegue utilizar o Google World, pra poder criar toda a topografia, ou seja, a formação de terreno, em termos de relevo, depressões, irregularidades, etc. E aí, o que que é legal? Você joga, por exemplo, na Unreal Engine e você consegue simular isso. Você consegue simular diferentes fases do projeto, diferentes camadas, visualizar de forma externa, personalizar, colocando aí não só a questão de iluminação, mas volume de massa de luz, bem como transições de períodos do dia, chuva, intempéries climáticas, etc. Então, você consegue colocar a prova em várias etapas do projeto de forma interativa. E sim, a melhor parte é essa. Olha só, isso aqui tá rodando dentro do editor da Unreal Engine. Não é o produto final. Você consegue ter tudo em escala de 4, 8, até 32K, ou seja, qualidade máxima pra sua externa, tá? Olha só, dá só uma olhada. Olha a vegetação aí, tremulando, a vegetação aí, movimento. Olha que bem resolvido aqui o patching trace. Aí, quando você chega, o projeto que você traz do Twinmotion pra Unreal Engine, a Unreal Engine, ela cria uma experiência de imersão, navegação com interação, sim. Só que a Unreal evolui. E os dois são da mesma fabricante, que é a Epic. Então, o que acontece? Com um clique só, você consegue mandar o projeto no Twinmotion pra Unreal Engine e fazer isso, fazer um lance de evolução. É, a gente não dá trabalho. É um clique só. Trabalho nenhum. Os dois são como gêmeos siameses. Eles foram feitos para trabalhar em conjunto. Não para ser concorrentes. O Twinmotion, pra você criar um resuminho, a história, pra você criar uma aplicação, pra você criar algo de forma rápida e prática. Como o pastel de feira, o cliente liga 8 da manhã pra encher sua paciência e meio-dia você já entrega o produto final. A Unreal já é algo pra poder você entregar, não só uma opção muito mais madura e evoluída, mas com o nível de imersão, experiência interativa muito mais aplumado, muito mais, poxa vida aí, tangível do real através do virtual. Olha só isso. Você vê que você aproxima, você pede resolução zero, tudo interativo. Podendo aí, olha só, trabalhar com simulação de câmera real, câmera shake, desfoque de câmera, filtros, transições e a iluminação. Ah, Edros, não leva muito tempo pra aprender a fazer tudo isso, não? A Unreal Engine, eu te garanto que no máximo de três semanas a quatro semanas você domina Unreal Engine. Esse é o prazo que damos no nosso curso pra você estar dominando. E o que é interessante frisar? O Twinmotion, ele casa muito bem porque através dele você cria de forma rápida e prática a aplicação, como eu já disse, e depois manda para a Unreal. Fazer externos com o Unreal Engine não importa se relacionado a parte de urbanismo, né? Independe se uma pegada aí mais tipo parque público, prédios, residenciais, comerciais, loteamentos, tudo fica muito mais jogo dentro da Unreal Engine. E o que é melhor em tempo real? A Unreal tem integração com a plataforma Quixel Bridge, que é uma plataforma com mais de um milhão de blocos free, gratuitos. Ela possui ferramentas próprias de terrenos, vegetação, tem integração com toda a família Autodesk, Squatch App, Cinema 4D, Blender, etc. E o que é o melhor? A Unreal é totalmente gratuita. Quer colocar a prova tudo isso que eu falei? Acesse o curso de Unreal Engine gratuita que é a versão free, é a versão 5, tá? Tem tanta versão 4 no canal que a versão 5 e também tem o curso gratuito de 2Motion, porque são duas, é o casamento perfeito, é um workflow de duas tecnologias, não vou falar software, porque não são software, são duas tecnologias que se complementam. Isso tudo que você está vendo é um pouco do que você vai aprender no curso de ambientes externos com Unreal Engine. E sim, a Unreal possui o simulador de intempéries climáticas, onde você consegue fazer isso, você consegue fazer isso no HDRI, não, tá, galera? Isso daí realmente são ambientes 3D que você, de forma parametrizada, consegue, ó, que nem vocês estão vendo aqui do lado, de forma parametrizada, você consegue configurar tudo isso, e isso é ensinado no curso de ambientes externos com Unreal Engine. Ah, Edrus, legal, mas eu quero usar o Twinmotion também. Você tem um curso de Twinmotion com Unreal? Temos, eu estou deixando aqui o link desses dois cursos que são extremamente promissões. Twinmotion com Unreal Engine, tá, link 1, e Unreal Engine ambientes externos, ok? E para ambos, e se você quiser colocar a prova, tudo isso que eu falei é fácil, tem uma playlist, eu não estou nem falando de uma aula demonstrativa, eu estou falando de uma playlist, ou seja, um curso gratuito em formato de playlist, tanto no Twinmotion quanto no Unreal Engine. eu estou deixando essas duas listas aqui abaixo para que você baixe essas tecnologias, tá? Twinmotion tem versão gratuita, só para quem não sabe, e não inspira. Olha só a parte de loteamento como fica muito mais fácil, você está aí tendo um simulador em relação à disposição dos lotes, do empreendimento imobiliário, bem como você poder navegar e simular diferentes fases do projeto, olha só que legal, navegando como se estivesse no Google Earth, como se estivesse no Street View, olha que legal, com legendas, clicando, simulando em diferentes eventos, isso é bem legal. Isso daqui é um projeto no Twinmotion, essa animação é totalmente no Twinmotion, olha o nível que dá para chegar, gente. Isso daqui é um pack, um asset totalmente gratuito da Unreal Engine, só para que você tenha uma ideia de onde dá para chegar, totalmente feio, na Store da Unreal tem uma porrada de coisa feia, olha essa externa aqui bem resolvida, é disso que a gente está falando, é disso que você vai aprender, você vai receber inclusive projetos de nossa autoria, olha que legal, a Camaleão atende demanda do mercado aqui tetônico, tanto da construção civil, quanto também do mercado industrial, simulador de máquinas e equipamento, mas o fato é o seguinte, você vai receber projetos, vai ter direito de atualizações e as duas opções que eu estou deixando abaixo é o custo de Twinmotion, com Unreal e o custo de Unreal Ambientes Externos, no custo de Unreal Ambientes Externos você vai receber projetos como esse, não só que vão ensinar o passo a passo, você não precisa saber nada, não precisa ser arquiteto, ok, é justamente para quem está iniciando, vai do nível básico ao nível avançado e o que é interessante, mensalmente você recebe atualizações, tem direito a consultoria nos seus projetos de forma vitalícia, o custo não inspira, totalmente acessível e funcional na nossa plataforma online, mas faz assim, coloca a prova, baixa já a versão gratuita do, na verdade, a Unreal é totalmente gratuita, baixa a versão gratuita do Twinmotion também e acessa a playlist dos custos gratuitos de Twinmotion e Unreal Engine, está tudo deixando o link aqui abaixo, vai ser um prazer enorme ter você conosco, tá ok, te aguardo por aqui,